Nasceu em uma cidade simples, pequena e humilde Sempre ao lado de seu pai, cresceu ensinando a doutores Sábios, mestres, pregadores, ele fez parar pra ouvir Aonde ele passava, algo bom acontecia Perto dele o cego via, até mudo conversava E quem nele tocava o milagre recebia A virtude nele havia, os mortos ressuscitavam Aonde ele chegava, multidões se reuniam O amor eles ouviam, de Jesus o Mestre Mas quem viu ele caminhando, anunciando a paz, salvando Agora vê Jesus se arrastando, carregando uma pesada cruz Quem contemplou ele curando os feridos dos doentes Enxerga só um homem machucado, com o seu sangue derramando ao chão Mas quem viu ele ser pregado, rejeitado, humilhado Agora vê Jesus ressurgido por as cinzas e exaltado Com a chave da vitória em suas mãos Ele não está mais pendurado numa cruz Sepultura fria, não se encontra mais Jesus Veio como servo, mas agora é Senhor Criador do mundo, é o eterno Salvador O dono do milagre já está neste lugar Veio com poder sua vitória entregar Sinta a sua unção e a sua glória que descer Hoje o impossível vai acontecer pra você Mas quem viu ele caminhando, anunciando a paz, salvando Agora vê Jesus se arrastando, carregando uma pesada cruz Quem contemplou ele curando os feridos dos doentes Enxerga só um homem machucado, com o seu sangue derramando ao chão Mas quem viu ele ser pregado, rejeitado, humilhado Agora vê Jesus ressurgido por as cinzas e exaltado Com a chave da vitória em suas mãos Ele não está mais pendurado numa cruz Sepultura fria, não se encontra mais Jesus Veio como servo, mas agora é Senhor Criador do mundo, é o eterno Salvador O dono do milagre já está neste lugar Veio com poder sua vitória entregar Sinta a sua unção e a sua glória que descer Hoje o impossível vai acontecer pra você Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Glória, aleluia Vencendo o rei Jesus Venceu o rei Jesus Jesus